Jogo adicional, caminhos distintos, separate race, gente, novo nananã, isso aqui já não tinha, já né, galera, seguinte, voltamos de volta em Resident Evil 4 Remake, que acabou uns minutos atrás, não, quase uma hora atrás, liberou aqui a DLC da Aida Wong, bora! Agora, lembrando que Resident Evil 4, é a primeira vez que eu jogo, né, Resident Evil 4, então, é, eu não joguei da Aida também, então vamos estar jogando agora, deixa eu ver, acho que deve ter importado tudo, a parada, né, jogando aqui no PCzinho, bora então, acabei de comprar, deve ser, tava R$48 no PC, e vamos lá, apenas desafios, Tá, roupas e acessórios de Fernando Dão serão aplicadas no personagem de caminho distinto, assim como história, quer usar as roupas e acessórios básicos? Sim, por enquanto, intenso, caralho, vou jogar aqui no normal, vou zerar de novo o bagulho ali, bora no normal! Ai, ai, ai! Cara, os caras anunciaram foi, semana passada, foi papo, né, saiu a DLC, né, cara? Tô jogando controle ainda, né? Rui. Ah, é verdade. Esse jogo tá dublado, né? Já tá esquecido, mano. Tchau. Olê, Brasil! Ó, não é Brasil, né? Mas sei lá, né? Olê, samba! Só pensa no gato de bota, é verdade. Nossa, o último filme do gato de bota foi bom demais. Ué, já tinha trocado o jogo? Eita! Achando que é ela, hein? Não é assim que se termina uma... Ah, ela dublada, né, velho? Eita, nois. Que? Ai, ai, ai. Pô, esse jogo dublado, né? Mas... Olha, esses monges irritantes me tiraram tudo. Até o âmbar? Não. Escondi muito bem logo antes de me pegarem. Então mostra o caminho. Ah, tá. Com prazer... Ah, caralho, que laça, cara. Vamos nós. Por aqui. Tá perto? Não, exatamente. Mas tá salvo. Sem âmbar, sem acordo. Você sabe. Tudo bem, tudo bem. O que vocês querem com ele, afinal? Eu não sei. Ainda. É... E aí, o que vocês acharam da dublagem dela? Cara, foi uma super tão grande, né? Esse jogo contar com dublagem, cara. É uma coisa que ninguém esperava, né? A legendadinha já ia ser top, top. Aí, dublado, olha... Cara, eu não lembro nada do gameplay do jogo. Nossa, velho. Tô fodido. Cara, eu não lembro nada. Sério. Como que trocar? Meu Deus. É que jogamos tanta coisa. Esse jogo saiu esse ano, né? Foi... Não, foi esse ano, né? Fevereiro? Cara, esse ano tá muito jogo. Muito jogo. E vários jogos top, né? Foi esse ano, né? Caraca, velho. Nossa, mostra, parece que faz mais tempo. Foi depois do Force Poker. Cara, o Marlon gosta do Force Poker. Sempre quando tem oportunidade, ele fala do Force Poker. Gostou muito. Cara, top. Temos companhia. Estão atrás da gente. Vamos pegar o caminho mais alto, tá? Entendi. Esse ano, acho que é o melhor ano, né? Dos videogames, né? Não, gente. Fala aí. 23 de Março? Foi quase. Vixe, esse aí não é um dos bichos que tá com aquele anãozinho lá? Pega o âmbar. Me encontra depois. Não. Desculpa, mas que tipo de homem deixa uma dama... Opa! Um, dois, três. Então a gente se vê na igreja. E que não seja pra um funeral, tá? Salazar. Eu ia falar Baltazar, velho. Sei de onde tirei Baltazar. Caraca, velho. Nossa, vocês viram isso, cara? Olha. Foda. Ainda bem que não sou eu que tenho que jogar, velho. Mentira. Na verdade, sou eu que tô controlando. Puta merda, cara. Não, pera aí, velho. Eu não lembro o gameplay. Eu já tenho que lidar com o bicho grande fudido. Isso aí que é o... Não é o que eu gastei tudo e mais um pouco. Nem consegui matar no jogo original, velho. Ah, não, cara. Não, jogo. Porque... Ah, tem. Ela tem esquiva. Mano, olha isso. Não sei nem como mirar, velho. Jesus, tô fudido. Taca um flash. Cara, o jogo pra vocês tá escurão? Não. Só pra mim. Que merda. Tá, nem vendo ele direito ali. Só uns negócios vermelhos. Olha o gás. O que? Ele também tem... Agora, agora... É o que? Ah, galera. Tô fudido. Ah, tem aquelas esquivinhas tipo o Jill lá. Só dá uma agachadinha. Make a traps, né? Mano, e aí, velho? Ele nesse kagebush aqui acaba? O que que eu tenho que fazer, meu Deus? Nossa! Mano! Ficou meio no cu. Ficou meio no cu. Esse aí é o drogado, com os olhos vermelhos. Descensinha. Descensinha. Nossa, eu uso... Dá uma baixadinha ali. Ela já... Fica mó lerda, velho. Cara, como que cura mesmo? Eu nem tô de meme. Qual que é o tutorial do spray aí, gente? Era Yps? Não. Tinha assim, pausado. Mas não tinha um jeito mais fácil, velho? Cara, na moral, velho. Lembro nada. Cara, acho que é pra atirar no vermelho, né, velho? Vamos atirar em todos. Tá. Quando eu morrer... Que é o que vai acontecer. Guardar a granada pra essa hora aí. Talvez o flash. Mas já tinha achado faz tempo. Acabou a munição. Ô, galera. Eu vou falar um negócio agora. Não é zoeira, não, tá? Mas era só aquela forma ali de recuperar a vida mesmo. Não tinha um bagulho mais rápido? Cara, acho que isso aqui é inútil fazer isso. Ele traz mais, velho. Tem que ser no vermelho. Cara, é pior que eu não lembro como eu usava. É só no inventário mesmo? Ou tô doido? É, acho que é assim mesmo, velho. Tá vendo? Não prestei atenção no tutorial do spray, velho. Agora tô confundindo com algo. Ai! Puta. Lá tem esquiva. Tem que lembrar disso. Mas que cacete que tapa na cara, machista, filha da puta. Toca! Não, tem que eliminar alguns, velho. Mas tô com pouca bala. Meu Deus, como que... Ah, cara. Por que, mano? Pior que eu parei num boss lá no Lies of P pra cair numa desgraça dessa aqui. Já me ferrar, velho. Logo de começo. Caramba, velho. Não é pra gente conhecer ela, assim, tal. E... Porra, mano. Eles não pensam nas pessoas que estão desde o jogo, do lançamento do jogo, sem jogar, não? Caraca, mano. Os caras acham que é o... Quem comprou a DLC é os caras que tão fazendo tempo no Mercenaries até hoje. Fazendo speedrunter, né? Mas passei, porque, porra, aqui é gamer, né, velho? Joguei tudo, zerei tudo. Pior que... Agora que eu zerei o Resident Evil 4, só falta o zero, eu acho. Tirando... É. Só falta o zero. Pera. Tirando os esquisitos, né? Daqueles jogos de tiro... Mano, vou calibrar meu monitor aqui, que tá muito escuro. Tipo, aqui, ó. Aqui eu não consigo enxergar nada. É que eu tô com o monitor muito... Brilho muito baixo no monitor, velho. É que eu tô vendo pela live ali, no preview da live. O outro monitor tá de boa pra vocês, né? Pronto. Pior que eu falto o zero ainda pra zerar, velho. Um dia eu vou jogar. No live aí. Mas de resto, dá pra vocês encontrarem... Code Verona eu já joguei. Mas não gravando. Mas não lembro porra nenhuma, também. Joguei a versão de Dreamcast ainda. Ele, o 3, eram meus favoritos até então, mas... Nem quase nada. Tem que zerar o Resident Evil 4 original? Eu não, credo. Tá aqui. Puxa, puxa. Será que eu não zerei o 2 original também? Vou zerar no remake. Tinha... Tinha... Acho que eu zerei uma das campanhas, mas não lembro qual. Minha memória é muito ruim. Mas aí eu só fui zerar de fato mesmo ali. Nananã... 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 O remake também. Vocês podem conferir todas essas séries no canal do YouTube. Essas que eu tô falando. Menos o Code Verônica. Menos o Code Verônica, que esse aí não tem série não. Por enquanto. Cara, tá muito escuro. Que porra, assim. Pior que eu já aumentei pra caramba o brilho, tá ligado? Tô esquecendo de quebrar os vasos, né, velho? Febrei um no começo lá e esqueci do resto. Nossa, ela dá um chutinho que parece que encosta só, né? A gente joga muito bonito, né? Sim, se o povo não quis jogar party animals hoje... Cara, ninguém comprou, mano. Tirando o Zaza. Ah, eu não comprei também, não. Depare animals. Depare, né? Cara, meu monitor tá muito ruim nesse jogo. Não sei porquê, ó. Meu preview dá pra ver de boa. Aqui pra mim é uma mancha preta, tá ligado? E aí, Lucas? Será que eu já aumentei o brilho, mano? Nossa, tem que depois dar um... Pera aí, deixa eu colocar aqui... No game, não. FPS, não. Sei lá. Muito é uma merda mesmo. Hum, hum. Nem Lucas. Ainda acontece que ele me peguei com o Max. Companhia, cara. Companhia sim, o Max não. Mas eu mandei recuperá-lo. Controle, tá na escuta? Estou ouvindo. É o quê? Pode, Luiz. Caralho, o Krauser, velho. E... O que fará a respeito disso? Cara. O Luiz já tá a caminho da igreja. Tô rastreando o percurso dele. Muito bem. Então sugiro que se apresse. Entendi. Só preciso confirmar minha rota. Vou sair pra ter uma visão melhor da área. É o quê? Ela tinha isso no original, velho? Eu vou perguntar um negócio pra vocês, mas o Wesky aparecia no bagulho da Ada, no original, velho? Sim? Ah, então tá bom. Pô, a galera ficou usando o David Jones, mas ele só tava falando da DLC mesmo, né? O cara é visionário, velho. É verdade, porque até no jogo lá, no final, ela meio que mostra que tá recebendo ordens dele, né? Ah, além dessa parte, né? Entendi. Mas talvez um pouco de turismo primeiro? Tá, mas como que eu uso o gancho? Mano, mas como que eu uso o gancho, pô? Vou ter que desativar as catapultas. Ah, tá. Entendi. Obrigado, jogo. Meu Deus. Calma, gente. Nossa, que bica gostosa, velho. Na moral. O quê? Tá vivo? Uhum, uhum. Aí está. Pimba. Um que... Faquinha, né? Ai! Porra! Manjo muito... Vocês viram esse parry, gente? No Rise of Peak é bom nada, né? Mas aqui... Começou agora, ó, Mitsugumo. Ai, caralho. Eita, porra! Pimba! Pimba! Cara, como que era? Vamos fazer pra virar rápido pra trás, gente? Ah, era... Não. Não era de pé de pra baixo. Não sei. O que é que está passando? Cuida aí, velho! Ai, caralho! Porra, a roupa dela é de lã, mano. Tinha um bagulho ali... Não. Ah! Isso aqui... Ai! Era a caixa. Vixe, Maria. Sujou tudo a roupa dela, velho. Mano, vai queimar facinho isso aqui. Adorno de cabeça elegante. Pra que que serviam esses trecos mesmo, velho? Era pra trocar com o Welcome lá? Com o Shur? Era, né? Ai, caralho. É, beleza, né? Queria ir na outra. Primeiro, mas... Ih, caralho. Fudeu. Taquinha. Ai, caralho! Não! Meu Deus do céu, gente! Socorro! Sai da frente, porra! Morreu, morreu, morreu. Ai, tem um maluco atrás! Porra! Não! Não! Ai, 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 ai! Calma aí. Porra, não dava pra juntar aqui, velho. Como que era mesmo? Tutorial de... Tô zoando bem. Para com isso já. Ops Bimba Sério, mano Sério, vocês dois Vou testar um negócio aqui Mas Infinito esses caras, velho Olha Queria pegar aquelas coisas ali, mas É Ganância que fala, né Mano, tem mais que me fuder Mesmo, né, gente Caralho, que sequência do inferno, mano Morri É que eu queria mostrar pra vocês se A tela de morte Da Ada era diferente Ai, cara, nossa, mano Na moral Tomei uma combada Violenta ali de raduque de fogo, né Tá ficando perigoso Vou ter que desativar as catapultas Tá ficando Perigo Demônio Demônio Concordo Não Será que eu vou teclar de mouse, gente Não lembro se tinha jogado Eu acho que eu joguei no controle da outra vez, né Pra ser mais confortávelzinho, né, velho Tá porra É difícil de mirar, velho Tem um negócio ali atrás, velho Ó, tá vendo, ó Foi bom ter morrido, olha Ah, é verdade Tinha que misturar uns trecos com isso aí Pra valer mais, né O quê? Pegando a Idia por trás Deixa eu ver, eu ficar sabendo disso Nope O jogo é muito da hora, né, velho Resident Evil, né, cara Puta merda Morreu ainda Satanás Fudeu Fudeu Paca Eita Apertei botão errado Fudeu pra cacete Tem que testar essa esquiva aí Depois Meu Deus do céu Cara, como que eu chego naquelas porcarias Daquelas catapultas lá, velho Opa Cara Ainda bem que acertei o machado, velho Sem querer Não Porque eu quis, velho Deixa eu ver O que que tinha aqui embaixo, velho Aqui está Minha nossa É, acho que ali eu não passo, não Tinha um medalhão aqui dentro, né Não jogou com o Nil Aqui eu volto, né A parte de cima, tá ligado Não era por baixo não, né, pra chegar lá O jogo dá até a ideia da gente vir pra cá Calma, vai ficar tudo bem aí, Dinho Nossa senhora Será que eu subo aqui? Sai! Larga ela, filho da mãe Sobe É, mas e daí, né Ah, eu tinha pego granada lá, mas foi antes, né Sai! Tinha que dar uma pelada agora, mano Ai, ai, ai Será que eu vou ter que descer tudo mesmo, gente? Mas eu vou perder uns itens, né Acho que eu vou ter que descer mesmo Sipá Se tivesse alguém atrás, velho Tenta virar RB, mas bate Ah, cara, pior que toda vez eu pergunto Ah, como que, meu Deus Tomei uma achadada foda agora Como que eu viro rápido pra trás? Aí, beleza Aprendo, né Mas nunca uso, velho Morre Nunca uso Então não adianta nada Larga ela, desgraçado Vixe, gente Eu tô muito foda Eu vou morrer, né Vou morrer, né Peguei uma erva Só que dá pra subir aqui Ah Acho que era isso, né A gente tacava um Faz o cona lá Canhão Agora lembrei Olha aí, gente Que eu achei, hein Se fosse algum leigo Ia deixar passar, hein Ó Então, acho que foi isso aqui Que a gente fez com o Leon lá, né Agora não lembro Se tem que atirar um pouquinho Mais pra cima Acho que sim, né Toma seus Amiguinhos legais Resolveu Easy Fodeu, gente Vixe, Maria Já vou deixar no esquema Aqui, velho Que é nóis Vamos testar essa esquiva Depois, né, velho Não consegui dar nenhuma vez Mas e a shotgun Cadê? Ó Se fosse a 12 Ia perder, mano Esquece isso Na moral Quem vive de passado É museu, né Se fosse a 12 Ia achar do mesmo jeito Cara Pra onde eu vou agora, mano? Ah, que a granada Oh, dá pra tacar aquela hora lá, velho Caralho, morre filha, mãe Mas é do passado Mas é do passado que aprendemos pro touro Então vale lembrar Mas, mano Já aprendi já Nunca mais perdi Nenhuma a 12 na vida Não foi daqui Não foi daqui que eu vim, mano Tá, acho que agora dá pra continuar pra aquela parte lá Que ia tomar um monte de bolota, né Cara, esse negocinho achei muito Tosco Parece o jogo dos anos Oito Oito Então Dos anos dois Meu Pé Ó, esse aqui ia ser útil Tosco Tosco esse efeito Ah, é verdade O Resident Evil É dessa época, né Por isso é homenagem Poxa Não, não tem A Aida não usa 12, pô Tô usando Nem sei Rapaz, olha Opa E aí, gente Caraca Uou Vamos com calma nessa hora aí, pô Pera aí Dá um negocinho Um espacinho aí, ó Rapidinho Caralho Tá tremendo Essa porra Caralho Ainda tem Parkinson, veio Mas, gente Calma aí, véi Ai, que delícia Filho da mãe Já tem atirado naquele lá primeiro, né Tem outra ali, véi Por que que eu acho que vai descer o canhão Mano, o bagulho tá mal perto Com o peso dessa bala aqui, véi Eu sei lá Violência aqui embaixo Acho que nem dropa tanto Nada, pessoal KKK Deja-vul Olha o Bruno aí E aí, Bruno Obrigado pelo exubi, mano Onde que você tá, véi Quase na saída Meu Deus Bonita Ó Ih, rapaz Olha o bichão lá Está desói na ainda Cara, começou Né Com tudo, véi Rapaz Salvar progresso Começou com tudo Começou com tudo Rapaz Bora Mais um capítulozinho, gente Bora Deixa eu até tuitar aqui, né Que estamos em live Jogando Então ele quer que eu recupere o âmbar Um objeto de mau agouro Que ações terríveis serão feitas em seu nome? Quem vai pagar seu preço sombrio? Porque neste mundo, alguém sempre paga Melhor não perguntar quem ou por quê Eu tinha entendido Fiz as pazes com isso Até aquela noite em Raccoon City Quando tudo mudou Ó A Thumb, a Thumb Está falando do 2, né? Tô indo encontrar o Luiz No ponto de encontro Vejo uma movimentação maior Dos luz iluminados Não se descuide Cara Entendi Saindo Nossa, a voz do Wesker Tá me lembrando muito Deve dar pra ver a igreja logo à frente Caraca Quem, gente? Nossa Era de algum jogo aí também, véi Nossa, mas ficou da hora, né? A escolha da dublagem pro Wesker, véi Na moral Não, não Cala a boca Bem dormido Bem dormido Bem dormido Podia ter a faca infinita, né? Cara, o jogo tá sendo generoso demais com a gente, né, véi? Tá aí Tchau 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 Opa! Foi por pouco. É o extinto, né? Superior Gamer, né? Sério, vagabundo. Opa! O que é que está batendo com essa violência naquela porta? que recepção calorosa já fui na apelação já gente, porque né, toma nas costas, toma na cabeça, toma você também bimba aí é forte sai velha, coroca mano, como que para, tem como parar, prender a inspiração, alguma coisa, tá tremendo demais velho, meu deus eu tô com controle jogo, pelo meu deus cara cara, deixa eu ver um negócio aqui gente, esse jogo tá, esquisito deixa eu desfoque de, cara ele não tem, ele não tem o DLS velho espera, calma jogo um monte de coisa desligada aqui cara, ele não tinha o, o, eu não tô com o FSR, obrigado ah, tá, é verdade, tá sim pô, nossa, então acho que é isso aqui que tá cagando o bagulho tá procurando pra desligar o DLS velho tá cagando tudo velho, olha isso pelo amor deus pelo amor deus tô vendo uma aglomeração aqui o que será que deixou eles tão agitados a filha do presidente sem dúvida não não podia ter escolhido, era pior considere a vila infectada conclua a saturação local eu li o documento vou ver o que eu posso fazer ó, gente quem tá na live talvez eu termine essa DLC gravando em off, tá qualquer coisa confere o canal aí pelos últimos três dias pelos próximos três dias, aliás pode ser que entre um dia ou outro ali da corrida lá atrás é, porra, aqui eu vou ficar três dias off aí, né acho que aí dá tempo, né depende, às vezes se eu chegar muito cansado também, né que é cansativo, né eventos, essas coisas talvez eu grave em off ou pelo menos matar aquele boss do Lies of Pinhoff, velho porque lá vai ser foda deixar pra pra depois, viu vou passar mal vai ficar na cabeça, mano nossa, acho que aqui teve uma parte mó difícil, né com o Luiz e o Leon nossa acho que era melhor ter guardado, né eu tô sentindo tô sentindo, velho filha da puta me morro porra podia ter um sprayzinho, né gente ai meu Deus não pode deixar transformar, né larga isso aí, velho isso aí é perigoso sai sai né, teve aqui a gente teve que ficar fazendo tower defense nessa casa aqui, velho foi tenso, foi tenso de manhã eles não se transformam mentira, sério acho que eu acho que eu vivenciei isso no outro lá mas não lembrava não no jogo base a igreja não é por aqui a igreja não é por aqui hum 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 Cuidado porquinho, boa porquinho, opa achei que ia poder chutar Bom que acerta os dois, né, velho Nossa, mas gastou muito da faca, velho Certeza que não transforma, velho Caraca Não valeu a pena não, eu acho Meu Deus, mano, como que... Como que é mesmo essa porra, mano? Parou agora, ué Tem hora que ela, porra, ta uma loucura, tá ligado Ué Tá estabilizando rápido agora Sei lá Tinha que se não tava correndo antes de mirar? Acho que essa parte sim, mas antes de selo Por que eu não tô surpresa? Se fosse eu controlando ali, tava melhor Aquele ali é o comecinho do Leon? Da La Campana? O caminho parece promissor Caralho, mano, isso aqui não tinha, né? Esse caminho doido aqui Sabia que ia quebrar, mas... Não resisto Não resisto Então... Também acho que, né? Vai tocar o... Sim do bingo já, já, né? Olha... Paída também tem medalhão, porra Mano, como? Pimba! Ah, só levanta Mas tá melhor dar tiro, né? Que gastar faquinha nessa situação Diário da aldeã O sino tocou hoje Há quanto tempo eu não ouvia o seu som O repique é o chamado do nosso senhor Todos os vilarejos se reuniram Diante da igreja para ouvi-lo Ele foi gentil como sempre Estamos nos aproximando Nossas mentes estão se unindo Os milagres que temos aqui Logo darão sua graça por todo mundo Quanta sabedoria Quanta compaixão Pela benevolência do nosso senhor Receberemos o remédio Para cura Para curar a loucura Mas posso... Mal posso esperar por outros Repique do sino Já, já vai ter um aí, né? Ih, rapaz Não, pera Caralho Caralho Cara, isso aqui não me é estranho, mano Mas não... Não lembro Tem que fazer algum desenho? Sei lá, velho Ih, rapaz Fudeu, gente Fudeu Fudeu Eu não lembro Qual que era a lógica desse negócio, mano Não sei se tinha que fazer algum desenho doido Caralho, não consigo selecionar o bagulho que eu quero ali, velho Em cima Não dá Mano Ah Opa Ah, tá Lembrei Lembrei Tinha que ir pegando os símbolos pelo local, né? Que a gente tá Ah, ali, ó Nossa, aí teria que formar um aqui, né? Ai, ai Caralho 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 Nem ligou pra tirar a cabeça Caralho Ah 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 Caralho Ah 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 O amarelo é pra tirar alguma coisa de veneno, né? Que assim Vou usar assim, né? Nem fudendo Ah Não Vou gastar a faca Na moral Meu Deus Parece aquela vovó ucraniana lá, velho E ó Faquinha aí, pega aí Ah Ah Eu lembro desse cemitério aqui Da hora, né? Revisitar umas partes do jogo assim com outro personagem, né? Velho Deixar ela pra trás não, né? Só pra saber Fui o jeito Caralho Quase nove horas de live já, mano Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Ah Sumiu de novo Parece que ele precisa de uma ajuda Parece que ele precisa de uma ajuda Caralho 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 Isso que eu tava pensando Nossa, será que não foi ela que tocou a campanha, mas eu queria ficar quieto, velho Caralho 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 Estava em muitos apuros Essa hora Não se preocupa, Leon A primeira é de graça Não me deixe esperando, Luiz Top Acabou o capítulo? Ah, tá Ela é muito estilosa, né, velho? Na moral Não pode Acabamos de perder o sinal do Luiz Em algum lugar perto da floresta Espere pelo pior Isso é perto do Mendes, né? Ele tem uma casa lá Talvez valha a pena dar uma olhada Vá Verei o que posso descobrir daqui Caralho, mano Eu devia ter imaginado que ele ia dar trabalho Caralho, maluco já chega assim Perguntando essas coisas aí Não, mano, não Você é da polícia, velho? Não, cara, que isso? Oxe, jamais Não mexe com essas coisas, não O Gil ali perguntando Nossa, tu usa N... Como é? NVMe? Não, cara Sou limpo Não mexe com essas coisas, não, senhor Certo? Minha mãe me ensinou a ficar longe dessas coisas aí Não mexe com isso, não? É, eu fiz pro arte Ai, ai, ai Eu, hein? Vai falar, velho Não quero comprar, não Mas Vai com esse amigo que quer Se quiser Dá uma fotinha lá Tô zoando, vó Não, tô zoando Vou responder, sério, agora Não, eu uso assim É NVMe NVMe, assim Foto da Ashley Aquele lá da Samsung Evo Deixa trancado na igreja Até a hora marcar Pior que Nos recomendados do jogo lá A partir dos 1400 e alguma coisa PI lá, velho Já tão pedindo NVMe, né? Ah, não Não é esse aqui É o Da DLC do Cyberpunk Phantom Liberty lá Só que meu Meu processador já tá No 1080 lá Já Pra rodar 1080, 60 lá Não, não Não tá, mano Já tá acima, velho Ah, meu Deus do céu Tô fudido É, não tem nem opção de HD lá, né? Mas eu acho que roda sim, hein? Lógico que vai rodar, né? Mas Os caras já falam, ó, mano A gente recomendou SSD Se o jogo tá aí Fudido Com HD Aí Não é culpa nossa Mais ou menos Uma bagaça dessa Como assim, tá? O jogo rodava em 2020 Aí a DLC Vai ficar muito mais pesada É foda, né? Imagina você comprou o jogo lá Base E não consegue jogar DLC Porque o PC não tanca mais Ah, porra Vai, atiro logo então A pior que a DLC Ela tá Dá pra jogar o mínimo lá Com uma 1060, ó Acho Já não tá loucuragem Tem que ter alguns jogos Mais recentes aí, mas Mas subiram o sarrafo já Já que o Do 1080 lá Meu processador Já Tá defasado, mano Porra Então, eu tô ouvindo a Ashley, mas Tô no segundo capítulo, José Tem Quase uma hora que comecei Cara, como que você faz essa parte? Chegou a guarda do trampo? Opa Eu acho que ela vai enganchar Algum lugar lá em cima de novo Tutoriais, ó Será que tem o tutorial de spray aqui? Ah, meia volta aqui, ó Pô, isso aqui é muito bom Eu nunca lembro de usar, velho Aqui, ó Tem o tutorial de spray mesmo Bom O que que tem aqui? Ah Nosso objetivo E ali Objetivo secundário Bom, mas Foi lá de lá que a gente veio, mano O que que tem lá? Uhum O teclado é muito bom usar O que? Eita, porra Ai, cacete Deia ter batido Ah, não Não, não, senhor Que isso? Eu não gosto de estrangeiro aqui, de forasteiro Sai, fica quietinho Olha o perigo que eu tô correndo, velho Próximo Meu Deus do céu Fudeu pra caralho Seu máximo de vida Sabia não Cara, não tenho nada pra usar aqui, né, velho Meu Deus Gente Vamos com calma aí, pô Caralho, velho Que socão Que porra Toma Caraca, velho Ai, ai Ah, a viradinha Ah, no É Pô Teclado e mouse É topo Aqui é meio Caralho, já esqueci como que era Como que era, meu? Não era RB Segura RB Opa Esqueci já Ai, velho, tá vendo? Foda, tá vendo? Ó, quero ver lá O que que tá lá de secundário RB analógico pra baixo Pô Ué É não Não sei Mano, tem muita gente aqui, velho Que absurdo, tá ligado? Caralho Morte Eu tenho que usar a esquina Eu esqueci, velho Teclado é só apertar aqui Meu Deus Fácil, velho Caralho Que susto, mano Vai tomar no cu Que lugar pra montar uma loja Estranho É E olha o que veio até mim Pior que eu vi a luz roxa Nem me liguei, velho Vamos fazer dessa nossa primeira negociação Uma memorável Bem-vinda, estranha Ainda tem umas novidades Que podem te interessar Toda a mercadoria tá em excelente estado Eu ganho Gente Será que vale comprar essa Essa aqui Qual que era a melhor pistolinha Era uma antiga, né Nossa Ah é, tem os amuletos, né Ah, era Red, né Alguma coisa Será que vale a pena? Mas tô sem espaço Será que vale a pena pegar essa pistola aqui? Nossa Pior que ela tá mais fraca Vai ter mais capacidade Mais precisão Acho que eu vou melhorar a faca, mano Não era a faca que era muito bom de melhorar, velho Ah, aquela ali atravessa bicho, né Reparar Ah, tem que reparar a faca também Aqui, ó Melhorar a durabilidade da faca Isso que era bom Ó, será que eu invisto na Ai, ai Cadê os negocinhos lá dos tesouros? Pra combinar, né Ih, rapaz Será que isso aqui não tem? Obrigado Obrigado Boas-boas-vindas Eu compro o que for Um belo negócio Não sei se vale a pena O custo-benefício é excelente Vou comprar, vai Tudo seu estranhar Aqui Pegue isso também Sem custo Tudo seu estranhar Tem uma ótima seleção Final Fantasy XV Final Fantasy XV também Agora eu lembrei de um negócio Aqui Organizar automaticamente Nossa, eu usei Uma escuridão da porra Mestre Parando pra pensar Não faz sentido que Isidro tenha me deixado ir Desde o ataque da Fera de Preto Eu tenho me sentido estranho Comecei a ver Coisas Ter visões O céu parece pertencer a outro mundo Aí aquela coisa aparece Só que agora são muitas centenas Mestre, eu imploro Por favor É possível fugir desse horror? Esqueci da mira mesmo Aí ó Ó Top Sédler O líder do culto E rapaz Era aqui que tava a secundária, né? Tem que matar aquele bicho lá? Parece um lobo Ih, caralho Não Pior que isso Puta que pariu Será que agora Acho que agora A gente não escapa, hein? Não 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 vai me deixar ir assim É fácil Puta merda, gente Vai parar com a faca? Eu usei a facinha, velho Na moral Toma por onda Rasgada na mão Seu merda Poxa Achei que ele ia vir O bagulho lá Parece que funcionou bem Achei que ele ia embora Mano Pera Não Meu Deus O que eu tô fazendo? Meu Deus Miraleza Aquele bagulho ali Ele Ele Não era pra estar No esquema ali Tipo Ele continua E culpando Não tinha que estar junto Não Puxa Caralho Ah Fudeu Wow Pimba Nossa senhora, velho Efeito desgraçado, velho Ah, apertei botão errado, velho Vou tentar esquivar, tá ligado? Ah, essa esquiva ainda não Ops Opa E aí, mano? Foi muito antes, né? Ixi Sério que é Rosinha, velho Meu Deus, gente Será que tem mais coisa Pra gente pegar por aí? Mais cura? Talvez aqui Será que eu só tenho que apertar a esquerda Quando aparecer Evadir ali? Mas parece que ele sempre aparece depois, mano Filha da Filha da É sério? Eu quase não podia assim Uh, uh, uh Apareceu antes Mas aí já Tá querendo dar o Parryzito Caralho Tô só apanhando Não tem mais cura Porra, mano Apertei o B Mas sei lá, velho Como funciona aqui nesse jogo Morre, diabo Caralho O bicho morre, mano Por favor, vai embora Quando eu achei que ia acabar Fudeu, eu morri, né? Morri pra caralho Morri e não foi pouco, não Ah, apertei o B Pelo amor de Deus Droga Um dia teve um objetivo secundário, né? KKK Né, então, ó lá Objetivo secundário mesmo Não vai me deixar assim Fácil Vai aparecer aí Que eu tô ligado Que eu tô ligado Eu não sei desear Que eu tô ligado Aí, finalmente Esperar pegar o... A ervinha rosinha ali, velho Aí é nóis Ah, peguei uma granada, pô Nem tinha prestado atenção nisso Ou foi aleatório? Eu acho que tinha pegado um rosinha ali Não tinha pego, não Ai, meu Deus Ou foi aqui? É, foi aqui Ah, aqui é... Porra, acho que não tem como dar pé Nisso aqui, né? O que? Será que o dano só vai Se for na jaca desse pô? Caralho Porra, apertei Bzinho, né? Podia ter desviado Tô tomando mais dano dessa vez, velho Parece que funcionou bem Será que é só aquelas caixitas ali, velho? Acabou? Não, deve ter mais, né? Tem mais espaço pra cá? Não, não tem não Tô fudido Já era, acabou Corri e riu Vá, vai Toca! Existe tudo Agora vai começar a desgraça, né? Pior que eu podia estar com a outra pistola, que é um pouco mais forte agora, né, velho? Na realce. É mais rápida também, né? Um tacolinho vermelho. Tomei de grátis. Porra, mano. Achei que apareceu o B pra eu apertar. Sai daí, eita. Tô arriscando muito, mano. Não tem mais cura, né? Não. Não. Ai, não. Tinha visto que um tinha sumido, mas era tarde demais. Caralho, gente. Esse bicho não some daqui, velho. Quer dizer, sumir ele até some, né? Mas... Não morre, velho. Ai. Vai. Não gostou disso, né? Chega. Não? Não é... Não é possível. Porra, mano. Chega. Por favor. Por favor. Ih, rapaz. Foi salvo, velho. Acho que foi. Caralho, finalmente, velho. Alô? Vé, nem era essa arma que eu tava. O que tá acontecendo comigo? É o vírus. Mano, tô só... Tá. A rabiola. Agora a casa do chefe do vilarejo. Ah, cheira carne queimada. Eu deixei essa vida pra trás. As galinhas voltaram, velho. Top. Me dá cura aí, jogo. Não vai ficar esse efeito bosta aqui. Vixe, mano. O Ninho roubou, né? Ninho roubou minha arma aqui, pô. Ladrão. Aquela doze ali que eu sempre soube que estavam ali, né? Até na demo. Mas eu só não peguei porque... Porque eu achei que ia ser muita apelação, velho. Aí eu deixei lá de propósito, entendeu? Teve nada a ver com... Ter esquecido. Pô, mas não acho uma curinha também, né? Será que eu estourei isso aqui tudo com linho, mano? Ah, vai assim mesmo, gente. Só pra tirar esse treco aí, velho. Tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Ah. Pode saber onde eu já passei. Ganhei é minha tela. Ganhei, vou deixar isso aqui. Tchau. Não sei lá que vim. Tchau. Tchau. Também. Ah é, velho Resident Evil tem um negócio bem legal, né Essa mamatinha aqui, ó Do mapa, né Será que está em cima ou embaixo? Aqui, ó Esqueci, velho Aí dá pra saber, né Se faltou coisa ou não Acho que não falta mais, né Ah não, acho que é só se Chegar perto e deixar, né Não lembro Ou esses bagulhinhos assim Ah, só depois de quebrar Aí aparece no mapa Aí tem o mapa do tesouro também, né Que a gente pode comprar Pra atirar nos negócios Vila que tinha, né Provavelmente deve estar faltando algum lugar aqui, mano Vamos lá que eu quero encerrar esse capítulo, mano Tá batendo cansaço um pouquinho Queria terminar pelo menos o capítulo Que eu acho que tá perto, né Será que a gente tá fazendo todo o caminho reverso, né Ih, rapaz Não, mas ela é pra quê, né Só pular por cima Foda Foda, né Caraca, velho Foda demais, né, cara Viu a outra perspectiva, velho Que massa, mano Vamos lá Acho isso bom demais Mais uma, né Nossa, parece dublado do Bloodborne, né Deusa, ó Não fosse ainda nem aquele jogo do Leon, né Ah, velho, cara Bom Bom demais, gente Bom demais Testado do capítulo Sei lá Precisão Sou muito preciso Bom, gente Mas é isso, né Bom demais, cara Nossa, esse jogo é foda, né Ai, ai Bom, a DLC por enquanto Tá bem legal Tá bem legal, né Vocês estão curtindo? Eu achei bem top Mas depois a gente continua Não sei se eu vou continuar Em off só no YouTube depois Ou se eu volto só lá pra domingo E termino em live Né Não sei Não sei Acho que hoje é Pretendia gravar mais tarde Dar uma descansada E gravar mais tarde Mas acho que eu não vou, não Vou fazer thumbnail ainda, né Pro Zid de hoje Teve uns do The City lá Que eu achei bem legal Então é isso, gente Depois a gente se vê, então Beleza?